Uma vez numa carreira pras bandas de ouro baiana Corria um cavalo preto com uma égua ruana Eu joguei tudo que tinha na égua do João Pestana O preto perdeu o barato e eu por não ser afobado Enchi meu bolso de grana Pois enquanto todos correm eu devagar não me canso Vou seguindo despacito eu vou só na manha do canso Vou seguindo despacito eu vou só na manha do canso E entre ver em um fandango bailando de pelo duro Um candeeiro num canto a sala meio no escuro O gaiteiro era um mulato e de o véio o queixo duro E eu a minha maneira dancei buzil e vaneira Devagar sem muito apoio Pois enquanto todos correm eu devagar não me canso Vou seguindo despacito eu vou só na manha do canso Vou seguindo despacito eu vou só na manha do canso Outra vez fui a um rodeio na estância dos Cambará E num cavalo turdilho ninguém queria montar Minha fama de jinete tinha chegado por lá Na hora montei sorrindo mas devagar fui caindo Só pra não me machucar Pois enquanto todos correm eu devagar não me canso Vou seguindo despacito eu vou só na manha do canso Vou seguindo despacito eu vou só na manha do canso